Fala galera, quem que é pela minha? Tô sendo mais um vídeo aqui pro canal Gente, sabe o que é? Eu sei que eu fiz Eu sei que eu fiz Eu tava demorando muito tempo Pra fazer o vídeo Mas é porque eu fiquei assim na cabeça O que eu faço? Qual o vídeo que eu faço? Já Qual é o vídeo que eu faço, mano? Vai Qual é o vídeo que eu faço? Gente, é o PC no vídeo Foca aí Gente, como vocês estão vendo É o que tá vendado E o câmera, o Arthur, né Ele vai me dar Isso daqui, só tem uma coisa boa Que é o Nescau O resto é café, sal grosso E sal Gabriel, vou pegar uma costinha E vai Então, gente Vamos pra um vídeo logo, que tá massa Gente, essa pegadinha vai ser Muito legal Então Vamos pra um galo O vídeo Gente Não diga nada do Gabriel E olha o que eu faço Ah, não vai misturar, hein? Tá A torcida Tô, se tu tiver misturado A torcida Vou ver o vídeo Vou ver o vídeo Mas peraí, não vou misturar Não ia misturar Eu vou pegar um pouquinho disso Vou colocar na boca do Gabriel Gente Gente Que... Foi mal, Gabriel Foi mal, gente É o vídeo, né? É É Vou terminar logo Era café, com certeza E eu não misturei Acertei Gente Vamos terminar logo o vídeo Por favor Ô, gente Vai de... Então, gente Vamos para o próximo Não vale mais o café Porque já foi Então vamos Tampar o café Então vamos Então vai Nascão Nascão Nada Que eu ia fazer uma coisa Nada Nascão Não Deve ter colocado no corpo mais ruim Nascão é muito bom, mãe Então vamos para outra comida Vai Agora eu estou sentindo Isso Eu botou Dois Mães Ei O sal grosso Não vale muito não, certo? Não O sal dá para tirar na boca, né? Já o café Eu te parei Ah, pausa Vai Então, gente Vamos tampar o café Já dá para saber Vamos tampar Quer dizer Vamos tampar o sal Grava aqui Já dá para saber Sal grosso, né? Então, gente Esse foi o vídeo Antes do mais que vocês Deu gostado E faz o que, Arthur? Dá o like Se inscreva no canal Arthur Quer dizer Gente E se eu bater 23 inscritos Só falta mais um inscrito Vou bater 23 Eu vou fazer o primeiro clipe Aqui no canal De ano novo E gente Tchau 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 Obrigado.